O meu Deus mudará, eu sei que chegará a minha vez Minha vida, Ele mudará, diante dos meus sonhos O meu Deus mudará, eu sei que chegará a minha vez Minha vida, Ele mudará, diante dos meus sonhos Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa O Cristo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez Ninguém Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez